Você sabe que na hora que ele está no Gethsemane, ele pede para o pai não cortar ele, né? Tem gente que pensa que ele estava pedindo para não morrer. Não. Ele estava falando assim, pai, se possível, dentro de todo este banquete que seria oferecido, que ele era o cordeiro a ser oferecido, tem um cálice que eu não quero beber. Então ele disse, esse cálice, afasta, se possível, esse cálice, esse, só esse. Tem muita gente que acha que era o prego no pulso. Não era. Jesus não tinha medo, nada disso. Ele tinha medo desse momento. Olha para cá. Ele nunca tinha experimentado o afastamento da conexão 24 horas com Deus. No momento que o pai corta ele, ele diz, por que me desamparaste? Pai, por que me abandonaste? Jesus sentiu o abandono, por quê? Porque o pai tinha que cortar ele para ele levar sobre si o corte que nós sofremos e dar para a gente a vida eterna e a conexão que tínhamos perdido. Pode aplaudir ele, que ele é Deus soberano, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.